Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Gente, vamos falar bem rapidinho sobre acne hoje, ok? Qual o tratamento? O tratamento é simples, gente. Claro, tem três níveis de tratamento, né? Vamos começar com o mais simples. O mais simples é zinco. Ninguém sabe como o zinco funciona. Mas você tomando o zinco como pílula e colocando zinco no rosto em forma de creme, ele vai ajudar, ok? Retinol, porque deixa as células um pouquinho mais fortes, elas não ficam se arrebentando naquele folículo. É a célula se arrebentando em todo lugar que para o movimento daquele folículo. Nada consegue sair. Então deixa as células um pouquinho mais fortes. Tem uma substância azelaic ácido. E ela deixa o folículo bem forte. E é mais fácil para essas células mortas se movimentarem, ok? Mas o mais importante de tudo, gente, é o benzilpiróxido, ok? Agora, isso tudo pode ser comprado na farmácia, na sua prescrição. Agora, digamos que você está com aquele... Aquela acne um pouquinho mais violenta. A gente não quer cicatrizar esse rostilinho brasileiro. Então, gente, naquele caso, o médico, geralmente o dermatologista, vai dar as mesmas substâncias, mas no nível médico. Então tem que escrever uma prescrição, ok? Nos casos raríssimos, nós vamos dar antibiótico. E uma vitamina A, que é super, super forte. Iso-tretinoin. E ela tem muitos riscos, né? Pode até causar problemas ao fetos. Então, problemas psicológicos. Sem dúvidas, problemas em sarar cirurgia ou cortes. Enfim, então é muito sério. Nos casos severos, porque a gente não quer cicatrizar. Olha, os pústulos, a cabecinha branca, aquela pipoquinha pretinha. É chamado tapios, né? E até as placas podem cicatrizar esse rostinho lindo brasileiro que a gente não quer fazer. E até as placas podem cicatrizar esse rostinho.